Fala pessoal, bem-vindos a mais um react, mais um tema aí sugerido pelo Theo. Essa vez eu vou reagir ao Zóio, que vai ser meu próximo dupla de gravações 2024 e 2025. Foi o Togo numa época fazer a estrona, agora vai ser esse mano aqui, mas é isso que eu quero. Acho que eu e muitos desejam. Então eu vou começar aqui com um vídeo do Zóio que eu nunca vi, esse vídeo especificamente, que o Theo disse que é muito engraçado, que ele ficou preso no mercado. Vamos ver, velho, esse cara é massa. Vamos ver. O cara é com criança, velho. Tá, tá, peraí. Então o D&D não é proibido, não é legal isso aí. Você vai ficar no mercado depois que fechar. Que eu sábado não tenho nenhum crime cometido nisso, querendo? Querida, criança. Os dragões já estão no processo, mano, na moral. Ah, só ficar dentro do mercado já não é o suficiente, a gente vai fazer uma zoeira no mercado. É claro que é a zoeira, se ela quer... É muito minha cara fazer isso, na moral. Não sei, só não pode ir em hora que a gente estiver escondido, tá ligado? Cheguei, cheguei, cheguei. É muito engraçado. Eu não mexo em nada, por favor. Não dá-se no fideira, cara. Eu vou procurar o cara que eu conheço daqui, galera. Ele é o maior fanzão meu, tá ligado? E é o funcionário do mercado que vai passar o esquema errado pros olhos, mano. Não é possível isso. Aqui fecha de horas. Vou fechar aqui, ó. Mas eu tenho alguns clientes ainda. Não, pode estar montado. Tenha esse. Vocês são youtubers, né? Pra que levar o moleque junto? Pra que levar a criança junto? O personagem, então... O que é que ele tá comendo? Vai ser tonto, mano. Cadê o cara? Pro moleque, realmente não funciona nada. É uma criança. A gente já está comendo, gente. Acho que já é os últimos clientes. Aí já é suave, mano. Então, como é que é esse esquema aí? Não, cara. Mas certeza que não vai sujar pra mim? Não, não. O seu rosto não vai mostrar. Não vou falar que é o C no vídeo. É mesmo? É porque é um lugar que eu durmo ali, caso. Se os caras cobrirem... É, tipo, se os caras reconhecerem a voz, né? Que foram... Tive poucos funcionários lá. O gerente viu o vídeo. Tem uma chance de estar rumo pro cara. Espero que não tenha nada. Ele vai mandar embora, velho. Não, isso é treta. Isso já vai ter um treta, entendeu? Comigo, mas com você vão ficar de boa, mano. Então demorou. Então vou lá mostrar. Vamos embora lá. Mas esses caras que estão de azul é o quê? E o outro? Tem câmera também, mano. Dá pra ver? Não, os caras daqui da... Os caras conversando antes. Os irmãos não vão se confiar, não? Não, não nada. Eu acho que ele só está trabalhando. Deixa eu pôr a câmera. Vou tomar o cinto. Vamos lá. Vou falar pra mostrar a maionese pra vocês. Pô, mas depois que fecha aqui, fica quentando aqui. O cara acompanha só da câmera, só. Tem segurança, mas eles só vêm aqui se eles vêm algumas coisas. Ah, não. Com certeza eles vão vindo. Mais uns meia hora os caras vão ficar guardando as coisas ainda. Depois na mercadoria, depois já era. Não, mas ninguém fala pra ninguém. Não, não. Não, se eu falar, você é louco. Se eu falar, os caras vão me mandar embora. Eu nem posso falar, não. Não, porque pra mim já vai dar um B.O. do caralho. É, mas então, aí você segura o B.O. Despeito, cara. Esse colhendo. Não, peraí, ó. Deixa eu ver se eu tenho... Deixa eu te fazer na câmera. Isso aí já chegaria muito despeito, na moral. Esse cara daqui, ele fingir que vai mostrar alguma coisa pra mim, mas ele sabe o lugar que a gente pode ficar. Deixa eu ver se tem um lugar que a gente vai gravar. Cara de azul, eu vim, mas espera de passar a cara aqui, né? O fim de a gente tá pegando alguma mercadoria pra mim, eu fico apontando, assim. Então, o cara tá com o radinho, mano. Peraí, peraí. Não, aí espera um pouco, vem pra cá. Eu tô com o coração na mão, vai dar um B.O.s aí, não vai, mano? Os caras vão passar ali, já era. Não vai dar um B.O.s. Ah, se descobrir, vão mandar eu embora, velho. Sorte com o maluco que é meu fã, velho, pra fazer esse barulho. Eu sou fã, velho, mas vai cair a casa pra mim. Mas o trabalho é do que aqui? O trabalho de estoquista aqui, cara. É, mano. Pode ver. Espera aí, os caras vão passar o carrinho pra lá, é a hora, hein? É, mas me mostra aqui de longe, ó. Tá vendo ali, ó? Atrás dos copos ali, eu durmo ali dentro ali, ó. Então, vamos ali pra vocês verem, ó. Uma ponta aí na hora, não é? Tá, ponta. Já era, peraí. O carinha do radinho saiu, né? É, cara, tem um cara ali olhando ali, peraí, mano. Ele saiu. Olha lá, ele virou, ele virou. Ele virou. Ele virou, então tá lá. Vai, 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 mano. Mas mostra certinho como é que é, velho. Agora, agora, aqui, vem, 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 vem. Caraca. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Não vem, Alex. Vem, vem, aqui, mano. Aí, ó. Não, mas não fica aqui no make, dá pra ver, ó. Fica aqui, ó. Nem dá pra você sair agora, né? Dá, dá pra você ir, é, pra voltar pra trabalhar normal, cara. Qualquer coisa vocês nem fazem, vocês entraram aqui sozinhos. Não, vamos suar, vamos falar. Isso mesmo? De boa. Beleza, então. Então, você fala que depois você não vai lá, tá me suar. Suar, mano. E depois dá aquele like no vídeo, hein, que eu tô arriscando aqui. Mas, tampa a minha cara, pelo amor de Deus. Olha, olha, olha o meu filho daí. Cara, firme aí. Quem, Alex? O maluco. Por quê? Falou pra lá, aqui. Carrique, abaixa, abaixa. Não, vamos na cara aqui. Fala, Alex. Entra que pariu o maluco, né? Vai pra cá, Alex. Não pisa nesse bagulho que tá fazendo maluco, né? Entra, Carrique. Não, mano. Não te desgraçado. Para, Carrique. A mãe sabe disso? A mãe sabe depois do vídeo. O que é aquilo que tá fazendo, gente? A gente tá aqui. A gente não acha que um dos palos aqui tá ligado. E tem uns repositores ali, irmão. A mãe vai ficar bem quente aqui, velho. Já já apaga as luzes, eu acho. Sei lá. Não é, velho. Hoje você vai comer de caralho, rapaz. Olha aí, o bicho tá caindo. Eu tenho a minha mãe não sei se... A mãe vai ficar com a polícia aí de novo. Eu tô pensando em gravar o bicho de um badinho em outros lugares, velho. Eu vou fazer antigamente, só que eu não gravava. Só um badinho. Eu tô aqui no chão pra ver se vê alguma coisa aí. Não sei. Se eu fizer isso, eu vou falar com o que eu tô incentivando o criança a fazer. O dia tá publicado. O episódio também tem o que eu tô incentivando. O que eu tô fazendo, mano? O que eu tô fazendo, mano? É muito arriscado pra caralho, velho. A mãe já saiu daqui, mano. Isso aí, eu vou ficar uma cozinha. Foi a moral. Não deixa, ela quer estar esperando a gente pra ir embora. Não vai acontecer nada, ela quer ir. Não vai acontecer. Vai acontecer, sim. Vai chamar, vai retirar a gente. E quem vai ser o responsável, esse é eu. Isso aí, velho. Eu pensei que o cara ia ser o mais feliz daqui com o negócio, que vai ter um monte de coisa pra comer. Eu pensei que seria o mais felizário da turma, é que por comer a vontade, é de coisa. Não, assim, no vídeo é isso. A gente vai esperar tudo, eu não sei o tempo, mano. Esqueci de perguntar pro cara. Será que só uma criança de 12 anos no meu vídeo vai dar mais view? Será que se eu tivesse uma criança de 12 anos comigo, daria mais view nesse vídeo? Então, olha, deixa eu encher ali no cano, beleza? Então, a mulher deu o sinal, tal. E os caras estavam com os paletes ali, mano. Parece que não tem mais ninguém, velho. Mas se tiver também a missão de estar cumprida, porque como que nós ficou aqui dentro? O que pegaram? O que é que tá aí, mano? O que é que eu tô soando, mano? O que é que, peraí? Tudo vai ser responsabilidade minha, posso ficar tranquilo, cara? Mas se a mãe, mãe, que eu mato, não é, mãe? O que é que eu tô preso, velho? O que é que aconteceu, eu tô por dentro de tudo. Fica ficando tranquilo, cara. Mas pra comer as coisas? Ah, cara, você quer, claro. Bora, nós vamos sair, porque eu acho que não tem que fazer bem. Deixa eu ver aí, fica vocês por isso ali. É, comer a gente pode qualificar como um furto, né? Eu não sei. Não, eu não sei. Posso acender o cigarro? Não, é melhor não. Peraí, peraí, peraí. Não sei. Cara, eles pagaram as coisas só da fuga. Isso, olha, foi de processo lá. Tem que dar a impressão que tem gente, mano. Não, cara, eles pagaram as coisas só da fuga. Tá, a galera é de boa, mano. Não acredito que eu fiz isso. Então, tá que tá muito hardcore, mano. Tá com o cu na mão, mano. Um desgraçado, assim, sem barulho. Passa pra cá, passa pra cá. Pô, a gente vai sair, tem que ter uma grita, mano. A gente vai fazer uma zoeia, mas sem gritar. Beleza? Tô com medo, velho. Não é, eu não sei o que você fez, você fez essa a sua rua, em suor. Esse ponto, cara. Eu acho que isso hoje Seria muito cansado Você tem que dar as coisas De consumir Pode ser vandalismo Ou fúrdio O que eles consumem Parem depois Mas não assim Se estão juntos Tem que precisar A gente pode entrar na sua casa Abre sua jogada e comer alguma coisa Eles estão pegando Algo que não é deles E consumindo Pessoal se enquadra Como fúrdio Não sei como os caras fizeram Se usou a região de cruzada Não sei Vamos ver isso aí Sai daí Vamos pegar esse carro Tira essas caixas Vamos pegar a fralda Vamos pegar a fralda Vamos fazer uma zoeira Vamos abrir tudo aqui Faz conversão Vamos explodir uma boa Nênhah Z uma zoeira Não é Não é Não dá Caralho Senhor ache Ninguém viu ainda Os caras podem furtar um Blue Able Pra uma bebida cada Mas vamos furtar uma Pinga Azul Beleza Nossa É de cor mesmo Eu faria muito O cara que é leite O cara que é leite Ah, que coisa nojenta Deixa aí, gente, caralho Deixa aí, exatamente Abre, consome E deixa aí Brinca pra gato Que eu consumi, mano Isso é furto Beleza Se o cara entrar na sua casa Pra dar uma bala É furto Pode ser algo significante Mas é Se quiser que der merda No carrinho Fazer o seu sucrido Corre, cara Não deixa cair, não Dá um bando aí, mano Não deu beola ainda, cara Não sei se vai dar beola Mas lembrando aqui de uma coisa É o Caí que cai O Caí, não deixa derramar, não, mano Vamos fazer zoeira, não Não Lembrando aqui, galera Que eu sei que vai dar treta esse negócio Porque o vídeo vai visualizar Vai chegar alguém em mim Mas como eles vão contabilizar O que foi consumido em gasto Pra poder, tipo, negociar depois Não, vandalismo Porque eles saem quebrando tudo Não Só abre e deixa aí Não é vandalismo Tudo E os Foros cortos, né Mas, tipo, mas É o que eu tô falando Não, é Então tem que pagar, exatamente Aí não é furto Mas se pegar e deixar na prateira Aí não tá pagando Mano, tô ligado Que os olhos não é Essas coisas Sempre Que nojo, mano Eu falei isso Não, e pior que os caras, assim As cobras, eles Encostam na boca, né Agora, na hora de pôr no leite As coisas, os caras Divide a minha boca Pega com a mão Aí não tem jeito nenhum Aí não tem nenhum critério de gêner Que é o legal Senta aqui Senta isso Só pra nem olhar pra cima Não é não A gente tá rastrando Que já viu nós, eu acho Não é possível É Nossa Não é toda que tá gordinho Como tá hoje Vegetariano É Não, gente, ela tá assim, ó É o gordinho que tá com fome É o que tá querendo comer Dos três no vídeo Só curiosidade Detalhe Uma beleza Mano, acho que isso hoje Daria muito Muito crítico Não, mas Pera aí O que? Então usa, né Nossa, oi, isso é muito Coisa de... Não nem fala Ah, tá Se o povo não tá rindo Menos mal Assim, não é nem o princípio moral Mas, mano, tipo, assim Achei isso de dar ruim pra eles Por causa de uma brincadeira Pô, às vezes uma lata de leite Que não custa 20 conto na época Não sei quanto custava Mas os caras, tipo, rodar por causa disso, né Às vezes, entendeu? É isso que eu falo Os caras fazer Quem fazer a zoeira Faz direito, entendeu? Às vezes, pô, você vai invadir um lugar Aí você, sei lá Você quebra um arame na cerca Pra fugir Não, pra entrar, pra invadir Já configura como vandalismo Se você invadir um lugar Sem quebrar nada Aí não... É suave Mas se você, sei lá Estourar uma fechadura Sem querer Já te ferra, entendeu? Então, arriscado Tem muitos nuances na lei Eu acho que deve ter visto nós Então, o que a gente vai fazer, mano? Eu vou tentar ligar pro 190 Pra vir, tá ligado? Porque pra abrir, mano Eu não sei como fazer pra alguém Vim aqui me mexer com nós Nossa, quase vai ser Mas fala, a gente ficou preso aqui, mano É algo assim Que prende Não, mas igual a fralda Bebe, cara Bebe tudo aí, Alec Vamos no índio Que eximilio? Eu irei pagar tudo, Alec Tem que pagar, Alec Tá doido, cara? Que é surpresa Se você abusar Até ainda vai Não se pegarem Não pagar Não é crime, beleza Acho que na... Eles já não tem nenhum crime Pra, tipo Ficar Depois expediente Num estabelecimento Acho que não tem nenhum crime Eles invadiram Não quebraram nada Não estragaram nada Deixa que eles paguem por tudo Tá suave, né? Aí tu deve estar tranquilo Eu não sei se fumar É alguma coisa Se você quiser, comenta aí Fiquei proibido fumar no copo fechado Não sei se levar uma multa Uma infração Não sei o que daria Se o caso do mercado Também fizesse, né? Vem lá adiante Né, Alec Que isso, né? Nossa, pô Na moral Desculpa Esse moleque é nojento Na moral Sem ofensa Tô dando a minha opinião Quando eu deixei pra você Na sua cara Se você faz isso também Falar ali, ó Mano No geral Olha isso aí, mano Olha isso Essa fralda, carinha, mano Não, mas Põe a escola de bosta Na fralda Vai parecer que é bosta, mano Nossa, que nojo Tem que pegar os mais caros Vai fuder, né? É, uma maneira energética É, uma maneira energética Pra dar a burrinha aí Pra acordar um pouquinho, né? A gente tá precisando, né? Só de que energética Olha aí, Né, Né, olha isso aí Não quero nem gerir O pai dá uma caganeira aí Não é isso aí do banheiro É, isso aí é engraçado, velho Nossa Que isso, mano? Nossa, que coisa até de cueca Nossa Então, se estragar alguma coisa E eles não pagarem Mesmo que você tem um papel higiênico Pode ser vagalismo, né? Quem vai comprar um papel higiênico amassado? Você compraria? Cigarro fechado, cara É, não, vamos quebrar Tranquilo Só quebrar É, não deixa no chão Não iria apagar Deixa no chão Fala de rir, né? Fica quieto Pode deixar que eu vou falar Com nada Tá botando com isso assim Bom, irmão A gente A gente ficou fechado aqui Você pensou que aqui é o quê? A gente ficou fechado aqui Fica quieto Fica quieto Eu vou chamar a polícia Ele é meu irmão Ele é meu irmão Ele é meu irmão Ele é meu irmão Vamos pra fora agora É que a gente ficou trancado aqui no mercado Ele ficou trancado, né? Eu quero vocês lá fora Não, a gente tá pegando a saída mesmo Por favor, hein? Então, vambora Por favor, fala comigo toda Ele que me tirou Não, pode soltar ele É meu irmão Eu levo ele Eu levo ele Não, mano Não pode não Vamos, vambora Vamos, vambora Ele é que é de boa Central, tem a QP? De boa, né? De boa Mano, esse pôrgão disso aí também é foda, hein? Eles estão fazendo a ruaça aqui Vocês estão pensando que aqui é o quê? Tá pensando em que é uma palhaçada, rapaz? É que a gente ficou fechado mesmo, mano Ó, tem um Moço, moço Tem um carrinho aqui, nosso Aqui, aí eu vou pagar o que eu peguei E essa bagunça que vocês fizeram aqui? Não, não Pode deixar que eu vou pagar tudo que a gente pegou aí, cara Eu não quero nada de Ruim, não, entendeu? Não vou soltar, não Ele é meu irmão Ele é de menor, não Não pode soltar ele Ainda usam de menor Pra fazer essa palhaçada, rapaz? A gente ficou fechado Eu não quis fazer isso E por que essa zona que tá no supermercado? Proque, a gente tá só Vamos lá Eu falei pro cê Resolve que não ia dar certo A gente nem sabia isso, cara Vai fora Vai fora os três daqui Só os três daqui Só os três daqui Como é que passa aqui, mano? Se vira O plantão não sai Fica quente Volta aqui Volta aqui pra você ir na polícia Volta aqui pra você ir na polícia Não, mas eu falei que eu vou pagar as coisas Não vai ganhar nada Volta aqui pra você ir na polícia Eu vou pagar Eu vou assentar tudo ali Central, tá aqui a pé? Vai ficar rio aqui, ó Acosta aqui Acosta aqui Fica quieto, cara Deixa, fica quieto É que eu tô com medo da minha mãe Agora você tem medo, né? Eu quero a polícia aqui Eu sou da polícia aqui Eu vou ficar com esse moleque aqui Até a polícia chegar Estão pensando o quê? Estão pensando o quê? Estão pensando o quê? Estão pensando o quê? Eu vou pagar Mano Já fiz muita Muita Ruassa na minha infância e adolescência Então, né? Não posso falar, né? O palco bate em Chico Mesmo que bate em Francisco Mas, né? Não posso falar muito, mas Dá pra entender em ambos os lados Digamos assim Pessoal da onde? Onde você está? Já fiz Aqui, né? Tá aqui, né? A gente mora ali no centro Ah, no centro? Senta o que ele fica calmo Solta ele falando A criança vai ficar chorando Não deixa ele chorar Não tem problema Cadê sua mãe? Cadê seus pais? Não, a gente tá com os pais aí Não, seus pais estão aonde? Não, se puder A gente pode vir Ah, vocês estão Que palhaçada essa aqui E não usam de menor Pra fazer um negócio desse, rapaz? É errado, não tá, né? É Pois é, mano Já tive algumas coisas assim Que contam na minha vida já Também Para a delegacia privada Locais proibidos em shopping Também a gente já fez muito isso Lembrou muito os meus tempos De mais novo Vamos dizer assim Mas é, galera Aquele negócio Meio óbvio que dá delegacia, né? Meio óbvio que Isso dá ruim Acredito que não tenha dado em nada Criminalmente, né? Deve ter feito um acordo lá Pacificamente, né? Plausível de cadeira Embora poderia, né? Mas, sim Se meus pais passassem por isso Acho que eles ficariam muito bravos comigo Mas é aí É isso aí Diga aí Já fez alguma coisa parecida? Comenta aí no vídeo Qual é isso que já Tem um plus ainda? Como assim um plus? Não Eu vou mostrar Você criticou o Kaique? Vai, mostra daí Eu vou mostrar aqui Ó, um plus aí Pra você que criticou o Kaique Olha como que ele tá hoje Como que você acha Que shake dele? Não, tá Tá bom Não esperava que fosse virar isso Mas, enfim Você mudou o Teor do vídeo, tá? Enfim Tá, então assim Comenta aí se eu fizer alguma coisa Parecida com isso, tá? Acho que o vídeo ficou muito longo Inclusive Mas comenta aí, tá bom? É isso, galera Tamo junto Um abraço E comenta Qual o próximo vídeo Pra eu reagir É isso, nós E comenta aí E comenta aí E comenta aí